Em Barcelona foi, e ele tem jogado ultimamente, e não tem qualquer problema, não tem qualquer lesão, foi Macheran, agora ali Montoya, Messi muito aplaudido, como podemos ouvir. E agora a ganhar o canto. Como lhe disse, uma cidade costeira no Báltico, Gdansk. Onde a tal revolução do Solidariedade começou exatamente. Barcelona joga pela primeira vez em casa esta temporada, para a discussão do João Gampa, e de fronte ao Santos, agora grande nó, muito bem jogado, pode assistir para o golo, Valdirinho. Agora a tentativa de pôr na área, não deixa a bola passar, e Aroslav Bianyuk, o homem que marcou o golo da equipa da casa, minuto 34, 1 a 1. Adriano, alguns por nós, de toda a categoria destes jogadores extraordinários, que integram a equipa do Barcelona, este é a Alexis Sánchez. Está 2 a 2, e a gente que o disfruta. Opa, falta. Sigue a luta, Alexis Sánchez, com o balão, deixou seguir o árbitro. Alexis... Bueno, o próximo cambio, está claro, ¿no? Se vai Alexis, que agora se pone na cinta de capitão. E vai ingresar Neymar, imagino. Claro que vai ingresar em qualquer instante. Menos de 15 para o final. Alexis... Sánchez, com o cambio de frente. Lamar... ...por direita, sacou um remate potente de zurda, pero o arquero Bach, lhe disse que não. Depois, a combinação que melhor funcionou no partido, foi a de Alexis Sánchez e Montoya. Este último, lateral direito, que tinha vida livre por esse mesmo sector, foi até o centro, até o final. João solo se vai acomodar para disparar. Toque de João. Dos a dois. Alexis, o busca Messi, tem o gol. Messi, com o remate. Gol. É o mesmo. Excelente jogada do Barcelona, movimento de esquerda a direita. Gran passe de Jonathan Dos Santos, que está jogando um partido muito bom, e muito melhor do que fez Alexis Sánchez. A mitad do gol é para o chileno, e a definição do melhor de todos é para ponerse de pé, para abrir bem...